Durante toda a segunda parte de Shaisoman, era dito que o Fujimoto estava cozinhando, pois bem, o capítulo 146 chegou para mostrar que prato é esse, é o prato da morte, um dos melhores, se não o melhor capítulo de Shaisoman chegou e vamos comentar sobre ele após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estoriasista e antes de entrarmos no conteúdo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, beleza? E sem mais oração, sem mais blá blá blá, bora pro vídeo. O título do capítulo é Guerra do Shaisoman, o capítulo começa com Yoshida, ele pede desculpas depois de cortar o braço de Asa, ele pede desculpa por ter que fazer o que vai fazer e parte pra cima dela, mas então a cena é cortada brutalmente e vemos aquele louco cabeludo explicando algumas coisas para a segurança pública, aliás, muitas coisas. Primeiro, ele diz que aquele que faz o contrato com o demônio da justiça pode se transformar no que quiser, isso é verdade, eles realmente podem, porém ele apenas omitiu ou mentiu o nome do demônio ao qual eles fizeram o contrato. Não era mesmo o demônio da justiça, ele diz que eles firmaram um contrato com o demônio extraordinário, o demônio do fogo, então vemos uma explosão atrás dele, e de cabeças de vários estudantes começam a sair uma serra, é uma infestação de zumbi, mas ao invés de zumbis são Shaisoman. Enquanto isso, o cabeludo vai explicando que outra habilidade o demônio do fogo tem, quanto mais pessoas fazem contrato com ele, mais poderoso ele fica, mas revela que a maioria dessas pessoas não conseguem controlar os seus poderes. Enquanto ele diz isso, vemos serras atacando outros serras, em um bacanal de serras, um matando o outro, cena grotesca. É perguntado porque logo agora isso aconteceu, isso está acontecendo. Ele explica que há 5 horas houve um casamento em massa, nas filiais da China e no Canadá, da igreja do Shaisoman. É um negócio está expandindo, e quando o casamento é registrado, o contrato é firmado, nesse momento mais de 350 mil pessoas no mundo tem um contrato com o demônio do fogo. Então isso aconteceu. Mas então ele revela o porquê de tudo isso. E nessa parte da revelação, o Fujimoto foi um gênio fazendo uma explosão ao fundo. A grande revelação da segunda parte de Shaisoman chegou. Em 6 meses, o grande rei do terror vai chegar. E é para matá-lo que ele e a Kiga-chan estão fazendo tudo isso. É para salvar a humanidade. Denji que está ouvindo tudo isso, diz que tudo isso é balela, é ladainha. Eles acreditam mesmo nessa profecia aí, mas a Nayuta diz que não é idiotice, isso é verdade. Nayuta revela ser irmã de Kiga, e que esse grande rei do terror, na verdade é a irmã mais velha delas. O demônio da morte. Enfim, revelado o vilão final da segunda parte de Shaisoman, com uma grande explosão ao fundo, Fujimoto, você é um gênio. Nayuta continua dizendo, ela é muito forte, o demônio mais poderoso de todos. E então, ela completa. Agora eu sei o que a Kiga estava tentando fazer. Ela quer que todos temam o Shaisoman e o demônio da guerra, fazendo assim, os dois se tornarem mais fortes. Fim do capítulo e algumas coisas a comentar aqui. Primeiro, quanta revelação para um capítulo. Demônio da morte, esse é o nome do demônio final, a grande vilã dessa segunda parte. Shaisoman e o demônio da guerra, ou a demônio da guerra, a Yoro, agora está claro que temos esses dois protagonistas. Estava meio claro, já que Asa era a protagonista na segunda parte, mas quanto? Bem, agora dá para saber que é do mesmo nível do Shaisoman. A igreja do Shaisoman está do lado da humanidade agora, sabemos. Bom, pelo menos é o que parece, né? Agora resta saber se a segurança pública vai abraçar essa ideia e se juntar a eles para derrotar o demônio da morte ou não. Agora, com todas as cartas dadas na mesa, como a obra vai caminhar daqui para frente? O que virá? E vocês, gostaram do prato, o demônio da morte, que o Fujimoto estava cozinhando por 40 capítulos? Deixem aí nos comentários, que eu agora não vejo a hora de ver esse demônio chegando em cena. Bom, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima, valeu!